Oi, eu sou a Goiana Holandesa e hoje o vídeo vai ser sobre Auschwitz. Pra quem não sabe, acha impossível alguém não saber, Auschwitz foi um dos mais famosos campos de concentração aqui na época, na Polônia, na época do nazismo. Muito legal o passeio, muito triste, eu me emocionei várias vezes, eu não conseguia, era muita emoção, assim, o sentimento do que as pessoas estavam vivendo. Mas são dois campos de concentração aqui, dois Auschwitz. Tem o primeiro, que ele é o mais antigo, e o segundo, que ele foi construído, que é esse daqui, que é bem famoso, essa parte aqui, que é como se fosse o cartão postal dos filmes e das pessoas que chegavam depois. Então, esse aqui é o Auschwitz 2 Birkenau, que chama. E a gente veio como tour, com uma empresa de turismo, eu vou colocar a descrição aqui embaixo, compensa muito vir, pagar um pouquinho a mais. Tem como você vir da Krakow, é de ônibus, de transporte público. Mas é legal você ter um guia turístico aqui, porque ele explica, conta curiosidades, explica certinho, muito legal o passeio. Tem uma estimativa de mais de um milhão de judeus morreram aqui, além de judeus, cigano, homossexuais, tudo morreram aqui. E eu achei interessante também que o pessoal não tinha ideia do que estava acontecendo aqui. Até 1944, eles imaginavam que era uma fábrica mesmo, que era o que passava para o mundo isso. Então, ia para os jornais, a foto de uma fábrica, todo mundo tomando a sopinha, tudo bonitinho. Então, eles não tinham a ideia. E daí, começou a feder muito aqui. E aí, veio um cara, que ele veio visitar e falou assim, não, mas está fedendo muito aqui, que mal cheiro, que carniça. Daí, ele começou a perceber que não era isso que estava acontecendo. Então, foi aí que começou a descobrir que estavam matando mesmo as pessoas aqui. Porque era muito comum na época, matarem, não no leste, é mais comum matarem numa parte leste daqui da Polônia, e não aqui na parte sul. Então, confira as imagens aí. 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 Aqui é onde as crianças ficavam. São três andares, né? E daí quem ficava no primeiro andarzinho aqui era o pior, porque tinha muito ratos e também tinha muito caso de diarreia. Então a diarreia das pessoas, das crianças que tinha em cima, daí escorria todos aqui para o primeiro andar. E é isso aí. Espero que tenha curtido a filmagem. Eu não vou dizer que foi um passeio feliz, que não, mas foi surpreendente. Aprendi muito mais do que na escola. Então, um beijo. Se inscreva aí no canal. Um beijo da Goiânia Holandesa. Dovizênia e totzinhos!